Amanhã, no sábado, vai ser a nossa última edição do Projeto Cuidar nos Bairros. É levar esse cuidar da Prefeitura em cada bairro do nosso município. E a gente vai atingir os bairros Boa Esperança, Padre Cícero e aqueles ali que envolvem o redor da creche municipal. Então, nosso evento vai ser das 8 horas da manhã até as 15, onde nós vamos ter também, além dos cortes de cabelo, doações de roupa, orientação da Secretaria de Assistência Social, a gente também vai ter a parceria das outras secretarias. E dessa vez, de uma forma maior ainda, a Secretaria de Finanças e Planejamento e a Secretaria de Obras vem aí com o REURB, onde vai fazer o atendimento de todo o pessoal lá do Boa Esperança, onde eles têm que levar os documentos para fazer a averiguação dos documentos de cada dono dos terrenos e das casas. E também a equipe da saúde vai estar lá fazendo as coletas do PSA, uma ação do Novembro Azul da Secretaria de Saúde. É importante a gente destacar então, né, secretária, essa última edição já fecha com chave de ouro e já deixa a população na expectativa para o ano que vem. E isso é o quarto evento, então a gente está agora realmente atendendo todo o nosso município, todos os bairros e a gente já está com mais ainda atividades para o ano que vem, a gente já está com mais ideias, coisas novas aí também, como esse ano que a gente começou foi um projeto novo. Algumas coisas não saem de acordo com o que a gente queria, a gente também depende de parcerias, mas foi assim, para a gente está sendo bem agradável, é um momento muito bom que a gente vive em cada bairro e ano que vem com certeza é para ser melhor ainda. Justamente isso, a secretaria, além de contar com as outras pastas da prefeitura, também conta com terceiros aqui do município que podem entrar como parceiros nesse projeto. Isso, a secretaria de assistência social, a gente tem uns parceiros que são os cabeleireiros, os maquiadores, o Álvaro até trabalha na secretaria de assistência social e é também idealizador desse projeto com a gente. E daí a gente ainda tem as doações de roupa, a gente sorteia brindes e faz toda uma brincadeira lá durante o dia. Para a gente fechar então, fazer o convite agora para aquela região ali do Boa Esperança. Os moradores da região do Boa Esperança, Padre Cícero, vem amanhã prestigiar o nosso evento, vamos lá conhecer, vai ter muitas atividades, doação de roupas, corte de cabelo e todas as secretarias lá envolvidas também, cada uma com as suas funções. Vem participar com a gente.